Mário Mota agora me diz, que dia é hoje mesmo? Ah, primeiro de abril, né? É o dia que ficou mundialmente conhecido como o dia da mentira. É, mas de simples brincadeira, a data acabou virando motivo pra que um hacker, um cracker, na verdade, que faz vírus pro mal, criasse um vírus capaz de prejudicar empresas e pessoas que fazem uso de computadores. E o mundo hoje, Mário Mota acordou com medo de ligar esses equipamentos, é isso mesmo? Rafael Benicanta, bem-vindo das férias, hein, mocinho? Boa tarde, Helene Valgas, obrigado aí pelo desejo do bom retorno. Os especialistas estão em estado de alerta desde ontem, até porque esse vírus, segundo eles, poderia sofrer uma transmutação no dia de hoje e isso poderia contaminar milhões de máquinas que usam o sistema operacional Windows ao redor do mundo. Aqui na capital, as empresas já começaram esse trabalho de prevenção ainda ontem. Nesta empresa da capital que desenvolve programas de computador, o dia 1º de abril é levado muito a sério. Tão sério que desde ontem os técnicos vasculham a rede em busca de vírus que neste dia costumam se propagar com mais força. Nós tínhamos que baixar a ferramenta do site da Microsoft e pedir aos colaboradores que instalassem a ferramenta e ela escaneasse o sistema. Nós nos certificamos que isso tivesse sido feito em todas as máquinas, para que hoje nós pudéssemos chegar ao trabalho e o ambiente estar um pouco mais seguro. Todo esse trabalho valeu a pena. Até o fim da manhã, nenhuma das mais de 300 máquinas da empresa havia sido contaminada. A gente rodou um softwarezinho aí e por enquanto está tudo certo. Maurício já enfrentou o drama dos vírus nos computadores. Há uma semana ele passou horas para tentar resolver o problema. A dor de cabeça que custou aí umas 3 ou 4 horas de trabalho, porque eu já sabia o que fazer, caso contrário não sei como é que seria. Toda essa preocupação é atual, mas o vírus é antigo. Ele explora uma falha de segurança do Windows, o programa que é utilizado na maioria das máquinas. Mas sem pânico e com soluções que não pesam no bolso, é possível evitar que a sua máquina seja infectada justamente hoje, no dia 1º de abril. Instalar, manter ativo e atualizado um software de antivírus, e existem soluções gratuitas na internet para isso. E também sempre evitar de abrir e-mails de remetentes desconhecidos. Muito importante seguir essas orientações básicas para ajudar a prevenir esse tipo de problema. O vírus vai utilizar uma falha de sistema do Windows, e ele pode no computador acessar informações que o usuário for inserir, como o número da conta de banco, CPF, senhas e por aí vai. Não brinca com isso não. Bom, a primeira informação é que o vírus entraria em funcionamento só no dia de hoje, mas não ligar o computador estaria salvo. Agora, quem já ligou o computador? Tem alguma luz no fim da tela aí? Dá tempo aí, Rafael? Dá tempo sim, Mário Mota. Como os especialistas disseram na matéria, é importante sempre manter o antivírus atualizado. Carlos Eduardo, da Associação dos Usuários de Telecomunicações aqui do Estado. Boa tarde, obrigado pela participação no Jornal do Almoço. Algum registro já do vírus em Santa Catarina? Não, não existe no Brasil, os últimos observatórios que a gente acompanha, não identificaram nenhum ataque desse vírus aqui no Estado e nem na América do Sul. Mas serve de alerta, é importante manter as pessoas orientadas quando isso puder acontecer. Exatamente, as pessoas manterem seus equipamentos atualizados, com o antivírus sempre atualizado e principalmente sistemas operacionais atualizados. Então, é muito importante que se tenha essa preocupação. Ele é um vírus que ataca o sistema operacional Windows. Como a gente viu, esse não é um vírus novo. Ele já era conhecido por ser um dos mais perigosos aí para acabar com os arquivos. Agora, as grandes empresas, elas estão preparadas aqui em Santa Catarina para combater esse mal? Essa é uma preocupação, que as pessoas misturam as aplicações domésticas com as empresariais. Então, é muito importante que as pessoas sempre adquiram os licenciamentos, quando for utilizar nos seus ambientes corporativos, as licenças completas, ou seja, empresariais com foco diferenciado. Então, é muito importante.